Nossa! É impressionante, Ben! Mas as crianças não ficaram tão impressionadas. Talvez o Tom possa te ajudar? O Ben quer impressionar as crianças. Você pode ajudá-lo? Não se apete um jogo? Não se apete um jogo, não se apete um jogo. Ele não se apete um jogo. Enqueles que você atuará o jogo A questão que você e você é um jogo A questão é algo que você faz O Ben é um palhaço! Que demais! Vocês querem mais crianças? Que tal ensiná-las sobre as formas? Vamos jogar um jogo! Vocês precisam pintar algo com a forma que o Ben vai mostrar a vocês! Isso é redondo! Ben, o palhaço, vai tornar isso real! E vamos jogar! Um quadrado! Um cubo de lego! Muito bem! O que tem o formato de um coração, crianças? Balão de coração! Muito bem! Ai, tá voando pra longe! Vocês querem mais? Um triângulo! Barry! Você quer tentar? Essa pizza tem a forma de um triângulo? Vamos ver o que podemos fazer! Fatias triangulares de pizza! Delicioso! Um pouco mais, Ben! Só mais um pouquinho! Haha! As crianças querem mostrar ao Ben uma forma circular! Obrigado, Tom! Você é um inventor incrível! Que legal, Tom! Você está usando imãs! Oi, pessoal! Tem um tesouro escondido na cidade do carro! E vocês precisam da ajuda do Tom? Tom! Tem um tesouro escondido na cidade do carro! Tem um tesouro escondido na cidade do carro! A gente vai ficar e assim ficou um dos caros que você é só para você! Sim! Não! Tom! Mas não está quase! Tinha um dos caros que você não tiver! Tom! 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 Nossa! A invenção é um radar! Vamos encontrar o tesouro! O tesouro deve estar enterrado aqui na praia! Bom trabalho, Tom! A sua invenção, o radar, está funcionando! E realmente tem um tesouro aqui! Que estranho! Agora está apontando para a área de corrida! Tem alguma coisa errada com essa máquina de radar! Eu não consigo ver cada vez que guia o que dá! Que estranho! Ah! Eu estou aqui! Um... 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 Faça alguma coisa, Tom! Rapazes, parem! Esse radar vai levá-los direto pra água O pequeno Rocky tá chateado por não encontrar o tesouro Tom, por favor, faz alguma coisa Nós nunca encontraremos o tesouro com esse radar Não se sinta mal, Tom Você tentou e é um grande inventor Eu tenho certeza de que você vai pensar em outra coisa Ânimo, rapazes! O Tom inventou esse ímã pra levá-los ao tesouro Vamos lá! Siga o caminho, Tom Está levando você em direção ao pia Tesouro! Ufa! O tesouro da cidade do carro Muito bem, Tom A sua invenção salvou o nosso dia Que tal enterrar o tesouro pra alguém encontrar, hein? Esse é o local perfeito pra esconder tesouros Vai ser difícil encontrá-lo A menos que alguém tenha um inventor como o Tom pra ajudar Hoje os carros estão com problemas pra estacionar Tom, ajude-nos O estacionamento da cidade tá uma bagunça Agora, seangeran Tivinhos de tonal Tivinhos de tonal Robô Máquina de Ticket? Que demais! Vamos testar! Você não pode estacionar próximo a um hidratante de água. Aqui está o seu tíquete. Essa invenção é incrível! Acorda, Gary! Vocês dois continuem patrulhando. A Elsa vai pegar esse apressadinho. Jenny, está tudo bem? A Jenny está atrasada para a escola. Ela deixou cair os óculos. Jenny, as crianças estão esperando por você. O que aconteceu? Você bateu no Walter, Tom? Jenny? Ah, não! Ela se foi! Desculpe, Tom. Você precisa ir para a cadeia por um dia. Tom, não foi sua culpa. Tom, não foi sua culpa. Braço magnético! Sim! Vamos ver o que está acontecendo na cidade! Que loucura! O que aconteceu com o robô? É isso! O robô está de mau humor! Faz alguma coisa, Tom! Vamos, Tom! Não deixe o robô escapar! É isso aí! Só mais um pouquinho! Bom trabalho, vocês dois! Viva! A Elsa está muito agradecida a você, Tom! Você nos salvou de um grande problema! A partir de agora, vocês conseguem estacionar em qualquer lugar na cidade do carro! Até mais! Oi, Tom! Fazendo uma grande limpeza para a primavera? É! É uma maneira bem especial de limpeza! E aí? Hã? Ah! Oi, Gary! Nossa! Você parece chateado! Você viu algo muito horrível enquanto estava trabalhando? O vento espalhou o lixo por todo o canal? Ah! E nas ruas também? Bem... Você acha que consegue ajudar o nosso amigo, Tom? Uhum! Mabassar! Ótimo! Vamos usar o seu criador especial de objetos! Hum! 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 Veja só o que é! Um super aspirador! Que demais! Vamos lá fora pra ver como funciona! Vamos testar o super aspirador! Muito bom! Olha aquela pilha de lixo! Ela tá sumindo! Opa! Nossa! Mais uma vez você se superou, Tom! O que você acha, Gary? Gary! Eu acho que o Tom queria te dizer algo! Gary! Você deveria ir um pouco mais devagar, você não acha? Bem, eu tenho que concordar que realmente deu certo! Gary! Isso não era lixo! Você tá bem, Tom? Nossa! Gary, você deveria ouvir o Tom! Por favor, pare o super aspirador! Rapazes! Vamos, Gary! Você precisa parar o super aspirador! Cuidado, rapazes! Nossa! Que desastre! Que desastre! O que vamos fazer, hein? Tom, você pode encontrar uma maneira de parar o super aspirador? Hehehe! Tô, torcou! Muito bem! Certo! Vamos ver o que você conseguiu dessa vez! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Uma pistola de bola de espuma! Mas o que vai fazer com essa nova invenção aí, Tom? Eu também não entendi, Gary! Ah, agora eu entendi! Você quer bloquear o buraco da mangueira do aspirador com a ajuda da pistola de bola de espuma! Isso foi muito inteligente, Tom! Mas você precisa ir rápido! Ok, agora vamos nos concentrar! Esse super aspirador está fora de controle! Ah, não! Foi por pouco! Tenta de novo! Mas toma cuidado dessa vez, hein? O alvo! Que alívio, não é, Gary? Nossa! A Carrie não parece estar feliz! Que bagunça na loja de doces! Agora essa é a sua tarefa por ter feito tanta bagunça, Gary? Pelo menos você aprendeu uma lição! Agora vamos nos animar! Tudo fica bem quando termina bem! Tenta de novo! 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 Obrigado.